E uê, é já partido, é partido, é partido Hoje a noite é trigo, mas giri no ovo Anda que tá apanhado, agora olha com quem tá Sacanagem, isso é sacanagem, sacanagem, uma sacanagem Sacanagem, 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 sacanagem Mais e imagens e saco, cuatro dias é na casa cacão Ja man Straw uma kenê Uy Uyyan Ema OYyyan Ema Uyyan Ema Uyyan Ema Uyyan Ema E E E MEMA E E MEMA DJ Luz Onda DJ Aves What's up DJ Vanapelgação Se a turma morrer Se a turma morrer Se a turma morrer Basuraco Se a turma morrer Se a turma morrer Se a turma morrer Basuraco Mana 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 Lleva-me a ver a porta Mana É para me dar xavi Mana É para me dar agua Mana É para me dar a porta Mana É para me dar xavi Mana É para me dar agua Mana 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sonhei, eu sonhei Todo mundo na posição Olha a mão na cabeça, mão na cintura Mão na cabeça, mão na cintura Segura o corpo, segura o corpo, segura o corpo Olha a mão na cabeça, mão na cintura Mão na cabeça, mão na cintura Segura o corpo, segura o corpo, segura o corpo Música 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 Me desmiche, me desmiche Vamos na cabeça, vamos na cintura Seguro corpo, seguro corpo, seguro corpo, seguro Vamos na cabeça, vamos na cintura Vamos na cabeça, vamos na cintura Seguro corpo, seguro corpo, seguro corpo, seguro corpo Seguro corpo, seguro corpo Gracias, 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 gracias ancora a tutti